Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Riki e no vídeo de hoje, no vídeo de hoje pessoal, eu vim aqui para Carapicuiba. Carapicuiba é um município aqui do lado de São Paulo. Fica a 30 quilômetros da minha casa e eu vim aqui para conhecer a Yamaha de Krabi. Bora lá, segue a vinheta! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui dizer para você que seguro, seguro, é só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros é a corretora que segurou a minha vajar de dominar 200 em menos de 20 minutos, depois que eu mandei a nota fiscal. E foi o melhor estamento que eu achei em 5 cotações que eu fiz. Soul Wind Seguros! Pode entrar em contato aqui com o retor Santana. Diz que é do canal do Riki e do Papo na Moto que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja de qual for e de qual lugar do Brasil. Soul Wind Seguros! Pessoal, vamos lá então. Eu estou aqui. Ah, eu vim conhecer, pô. Vim conhecer a Yamaha de Krabi. Eu sempre falo para vocês no começo dos meus vídeos, eu falo assim. Eu tenho um recadinho aqui especial para você que mora na região de Osasco, Cotia e Carapicuíba. Você sabia que aí do ladinho, pertinho, tem uma das funcionárias mais renomadas da Yamaha do Brasil? Eu estou falando da Dikreb. A Dikreb é referência quando o assunto é pós-venda, atendimento e capacidade de negociação. Dikreb! Então, sempre falo isso aí no começo dos meus vídeos. Eu já fui conhecer a Dikreb lá de Osasco. Lucas, um pessoal sensacional, me recebeu. Tem vídeo aqui para vocês das mediações de Osasco. Assiste lá. O pessoal já está indo lá depois de subir os vídeos. E agora vim aqui para Carapicuíba, gente. E olha só. Eu cheguei aqui e já bati um papo com o pessoal. A loja. Que loja. Pessoal, vou falar para vocês. Que loja aconchegante e gostosa. Pessoal, deixa eu mostrar aqui. Estou aqui na Dikreb. É uma loja. Não é aquelas lojas que você vê. Aquelas mega lojas gigantes e tal. Não, gente. Mas é uma loja aqui diferenciada. Pensa no lugar que você entra e se sente muito bem, cara. A energia aqui é muito top. E eu vim aqui. A loja fala assim. Henrique, estou preocupado com a energia e tal. Quero ver a loja. Gente, é aquilo. É o padrão de Dikreb que o pessoal sempre fala nos vídeos. As motos, eles têm tudo aqui. Tem um monte de moto. Pronto, entrega. Olha aqui. Olha aqui a queridinha aqui. A N-Max Special Edition. A vermelha. Nós temos Flu. Nel. Tem tudo aqui. Tem tudo, gente. Tudo, tudo. Olha só. E eu cheguei agora há pouco. Perguntei aqui. Eles fizeram, né? A Dikreb fez. A promoção da Nel e da Flu. Eu estava conversando aqui. Esgotou. Aqui acabou. Eu vou até perguntar. A gente vai participar por já, gente. Mas olha aqui, ó. Todas as motos aqui. De tudo quanto é tipo. Crosser. Fazer. Tudo que tem aqui. O pessoal tem um monte de cor. A pronta. A pronta, Rick. A pronta, entrega. Olha só. E outra aí, pessoal. Cheguei aqui. Ó. Olha só. Tem chá sem açúcar. Chá com açúcar. Tem água gelada. Tem café. E tem as bolachas, pessoal. E eu vim pra cá. Mas antes de tudo, eu vim aqui e bati um papo com o Claudio. Eita. Beleza, pessoal. Grande Claudio. Esse rapaz aqui é uma simpatia, gente. Gente boa demais. Você chega aqui. Eu falei. A energia é fantástica. Claudio, vamos lá. Vamos bater um papo aqui, cara. Caramba. De creme, cara. Eu cheguei assim. Olhei. Eu parei minha moto ali na frente, né? Eu olhei pra assim. Pô. Vamos ver as motos que tem aí e tudo. Tá lotado de amarras. Eu falei assim. Pô. E as motos que você tem pra pronta entrega? Aí você falou assim. Já esgotou. Como é que esgotou? Foi a Anel? A Flu? A Anel. Mostra lá pra gente. Mostra lá pra gente. Mostra lá pra gente lá. Mostra lá pra gente lá. Foi a Anel que esgotou aqui, cara? A última que sobrou. Cara, essa promoção que a de creme fez foi absurda. A última que tá na loja e também já foi vendida. Essa aqui é a última da loja e foi vendida. Já foi vendida. Cara, eu lembro que eu tava conversando com o pessoal de creme. Eu falei assim. Não, a gente tem aí. Vai fazer uma promoção incrível. Sim. Pra Anel e pra Flu? A Anelzinha 125 cilindradas por apenas R$13.145 com a documentação grátis. Ah, rapaz. Na conta da Yamaha. Ah, foi bom. Aí o pessoal aproveitou. Exato, cara. E foi a promoção que até o final do mês de julho, né? Esse vídeo vai estar subindo agora em agosto. Sim. Então, provavelmente nós teremos uma outra promoção. Então, foi um sucesso absoluto essa promoção, né? Absoluto. A Flu a gente tinha um estoque maior, né? Então, restaram algumas unidades ainda, mas também tá fazendo bastante sucesso. E o legal é que só eu ouvi falar que de todas as de creme foram assim, né? Foram realmente estupendas vendas, tudo. Eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu sempre falo, pessoal, você conseguir algum tipo de promoção, alguma coisa em Yamaha, cara, é difícil. É difícil, cara. Isso é verdade. Até mesmo, porque poucas pessoas sabem, mas os concessionários da Yamaha, eles trabalham com uma margem de lucro bem pequena, gente. Então, qualquer coisa que eles tiram ali, aperta, gente. E pra manter uma loja é caríssima. Então, pra cliente, quando a gente consegue uma promoção na Yamaha, eu coloco no canal. Pode vir que o negócio é bom. Mas vamos lá. Então, quer dizer que foi sucesso total. Sucesso absoluto. Bom demais. Bom demais. Claudião, mas fala mais pra nós aqui das motos que você tem. Eu tava vendo aqui a N-Max. Fala mais que você tem aqui. A N-Max, sucesso absoluto, né? A nossa scooter. Essa aqui, essa limitada aqui, tem a pronta entrega aqui em Carapicuíba? Tem a pronta entrega em Carapicuíba, hein? Show. Aproveita que o pessoal vem bastante atrás dela. Dessa, né? Ela é linda demais, cara. Ela é linda, esse grafismo aí diferenciado. Vermelhinha, a pronta entrega. A vermelha também, a N-Max. FZ15, azul, preto, vermelhinha. Essa moto aqui é um sonho, né, cara? Essa aí ganhou o prêmio de moto do ano. Nossa. Essa aqui, sério? Sério. Não sabia? A FZ15 foi eleita a moto do ano? Eleita a moto do ano. Caraca. Sempre foi lançada no ano passado, mas já ganhou esse prêmio. O escapamento dela é toda diferenciada, né? É uma moto... Diferenciada, a BS na dianteira, a Dito na traseira. Sim. Painelzão digital, tem até o conta marcha, né? Que na 250 ainda não tem. Verdade. E o que mais tem pra gente aqui, Claudião? Vamos dar uma olhadinha ali na linha Crosser. Tá saindo com promoção também. Tem promoção na Crosser? R$500 pra Crosser. Ah, como é que não? Opa. Tem aproveitado. Tem a pronta entrega. Pera aí, pera aí, pera aí. Você vai segurar essa mesmo? Eu seguro, hein? Segura mesmo? Eu devia. Diz aí de novo, qual promoção pra Crosser? Crosser, a pronta entrega, R$500 de voucher. Ô, louco, cara. O Siri vai brigar, hein, cara? O Siri não é de acordo. R$500, então, aqui na Dicrebe de Carapicuíba. Dicrebe de Carapicuíba, a moto que tiver a pronta entrega. Crosser, a pronta entrega, voucher de R$500. Cara, eu falo, pessoal, aproveita que eu falo pra vocês, desconto em Amazes não consegue, cara. É difícil. E o Claudio aqui assumiu, hein? Assumiu, dão pra ele aí. Pera aí, procura. Então, você tem aqui a Z e a S das Crosser? A Z, a vermelhinha ali é a S. Sim, aqui tudo Z. Tudo Z. E essa S aqui também? Essa aqui é a única que tá montada, né? Esse guidão aqui é apenas pra transporte. Isso, isso. Não é o original da moto, pode ver que ele vem cromadinho. Sim. E outras, tudo no plástico, né, cara? O cliente tem aquela sensação, né? É, top. Unbox. Fazer unboxing. Top. Olha aqui, pessoal. Está aqui com a S. Essa moto que é incrível. O detalhezinho, né? É, o detalhe aqui do... Top demais. Pessoal, mas antes de continuar esse vídeo, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Vamos lá, vamos lá, Claudio. Rapaz, aqui a crosser vermelhinha S. Essa moto é linda demais também. Esse cabezinho aqui, ó. A mais completa da categoria. Cara, você é maluco. Você vai colocar 500 pau de voucher mesmo? De creme. Só carapicuiva aqui, capô. Pronto e entrega. Só as prontas e entrega. Só essa aqui. Pronto e entrega. Boa. E para cá, o que mais tem? Vamos lá. Tem essa linha aqui da Factor, né? Lançamento 2024, já com grafismo diferenciado. Ah, mudou. Verdade. Tem esse detalhe prata, né? E o BX. A clássica. Tem as novas cores da Phaser também. Claudio, eu não costumo falar de preço, mas cara, você é um cara ousado. Vamos lá. Fala pra mim, então, qual o preço dessa Factor aqui? Essa 2014, 2024. A Factor, a vista, a gente consegue fazer por R$16.100. Rapaz. Todas as cores, hein? A azulzinha tá linda demais, lançamento. Todo mundo que viu, gostou muito. R$16.100. A Ficha com grafismo dourado, R$16.100, completinha. Combi brake, né? Sim. Pneu sem câmera, leve. É uma moto muito popular, né? Demais. Muito, vende muito. Tem a Blue Flex, muito confortável, econômica. Faz até 45 km com zi. 45, pessoal. 45 por litro, pô. Caramba. E o que você tem mais aqui pra gente ainda? Vamos dar uma olhadinha aqui. A plantação aqui, gente. Não para, ó. Eu falo, ó. Super aconchegante. A Super também, R15, né? Sim. E já temos até previsão. Opa, opa, opa. Pessoal, ele falou a palavra-chave aqui. Qual que você falou que você tem aí? A R15. Mais novo lançamento da Yamaha. Carenada esportiva. 155 cilindradas. Seis marchas. Embreagem assistida. Deslizante. ABS nas duas rodas. Essa moto tá show de bola, meu. O cara é um monstro, cara. O teste lá no autódromo de Interlados, ela bateu 140 na primeira rodagem. Imagina aquele motor lá, seado, meu, lá. A moto tá andando bem demais, meu. Rapaz, viu o motoca que se cuide. O cara lê uma ficha técnica aqui que grava tudo. O cara é um monstro, bicho. Bora. Boa. Previsão de chegada é dia 21 de dezembro nas lojas. 21? Pra quem fizer a pré-reserva pelo site. Ah, bro. Aproveita que esse valor é de lançamento. 20.102. Mas aqui, 20.102 reais. Só que tem um detalhe. Ele vem pra cá, pode sentar aqui, fazer essa reserva com você. Como é que é? Com certeza. Vem aqui pra loja que a gente te auxilia. Boa. Já faz a reserva ali no site. Em três dias juntos, você pode pagar o seu boleto. E aí já fica garantido esse valor promocional aí de lançamento. E a data de entrega é dia 21 de dezembro, né? Porque se for aguardar a chegada na loja, aí com certeza vai demorar um pouquinho mais pra ter a pronta entrega. Informação importantíssima, é que tem muita gente achando que não, vou esperar passar. Ah, vou esperar chegar. Gente, eu estava conversando aqui com o Claudio agora há pouco, a gente estava falando sobre a R15. Eu falei pra ele, isso aí é preço do primeiro lote, cara. Com certeza. Aí a Marra não vai segurar esse preço. Depois vão ficar reclamando. Ah, a Marra subiu o preço, sabe? Tem uma parte de Cinderelo, cara. É, exatamente. Tem uma parte de Alice no País das Maravilhas. São os haters. É, o preço chega, cara. Aí eles falam assim, não, o preço está bom. Mas é lógico, é uma jogada promocional, é pra realmente divulgar a moto, tudo. Vende muito. Aí depois quando sobe o preço, ah, não sei. Então aproveita, é primeiro lote. Vem aqui pra Dicrebe, aqui em Carapicuiba. A loja é super aconchegante. Esse menino é uma simpatia. A energia dessa loja aqui é uma coisa incrível, gente. Sem contar aqui no café, bolacha, água, tal, tal, né? E vamos mostrar pra eles que tá muito simples aqui. Se quiser fazer pelo site também, pode indicar a nossa loja de Dicrebe e Carapicuiba pra retirar a moto e o Claudio como vendedor. Pode vir aqui, Claudio. Então ele retira, ele pode pegar pelo site, faz a reserva, indica a loja Dicrebe e Carapicuiba e vem retirar com o Claudio. Exatamente. Show de bola. Ô Claudio, agora mostrando mais pra gente aqui. Eu estava vendo, né? Aqui é uma loja legal, tem ali a boutique, uma par de coisa pra comprar e tal. Mas e manutenção, revisão, oficina? Tudo aqui. Tem também? Tem que comprar aqui, não precisa se preocupar com nada, que já tá tudo incluso. Vou mostrar pra vocês. Mostra pra gente lá então, bora. Completinho, vamos dar uma volta lá. Vamos lá então, vem a oficina aí, gente. Bora? Pós-venda, de qualidade. Sim. Então, rapidinho aqui também. Eu estava falando, sempre falo, que a Dicrebe, ela é uma das mais conceituadas concessionárias Yamaha do Brasil. E ela é conhecida, cara, aqui de Carapicuiba também, pela questão do pós-venda, do atendimento e pela capacidade de negociação. Gente, eu consegui provar aqui as três coisas que eu falo nos vídeos, falo que não é marketing. O atendimento do moleque é absurdo, né? O cara é fantástico, gente. O atendimento é muito bom. O pós-venda, vamos ver aqui embaixo agora como é que é feito o trabalho deles tudo aqui. O pessoal sempre fala muito bem aqui de Carapicuiba. E a negociação, eu não falei nada. O menino já falou, ó, 500 pau no meu nome aqui, um voucher das cross que estiver a pronta entrega aqui. Então, o que eu falo no vídeo se confirma. Com certeza. Bora, vamos lá ver então. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem mais. Ó. Calma, pessoal, vocês não vão descer com a sua Yamaha aqui não, tá? Pela escada. Tem um elevadorzinho, vou mostrar pra vocês ali. E aqui é a oficina. É a oficina. Legal, cara. E aqui... Já tem a phaser da Capitã Marvel que foi vendida ali, tá pronta pra ser ativada. Putz, cara. Faz tempo que eu não vejo essa moto aqui, cara. Olha, voltou, né? 23, 23. Sério? Linda demais. Ó, vendida. Não durou, né? Não durou na loja, né? Não durou. Olha aqui, gente. Foi no mesmo dia. Olha, essa moto é linda demais, cara. Devido ao sucesso dessa moto, esse modelo, ela voltou então. Exatamente. A gente tem uma do Pantera Negra pronta entrega, hein? Ah, bom falar. Você tem uma do Pantera Negra, também 250. Pronta entrega, 250. Você tem o preço aí, você consegue falar o preço? 23.500. Esse a gente segura aí, só pros inscritos do canal aí. Cara, meu, se quiser eu edito o vídeo depois que o Siri vai ficar bravo, cara. Não, o Siri já tá sabendo. 23 pau e mês? 23 e meio, apenas, hein? Pelo amor. Meu, o moleque é maluco. Vou ficar na rampa aí. Também pra revisão? Serviço de qualidade, eles dão uma atenção legal. E o legal é que capaz pode vir aqui o proprietário e poder ver a moto também, né? Pode acompanhar o serviço completo aí, tomando um cafezinho, um chá. Putz, que legal. Cara, o cara é muito louco. Quando você falou do Pantera Negra, até eu fiquei interessado. Quanto você falou? 23 e meio, hein? Caraca, bicho. Pessoal, de crebe aqui, de carapicuiba. Vou mostrar pra vocês o elevadorzinho aqui, que vai ter meus, os meus haters falando, Pô, eu vou descer fazendo grau lá na escada? Não, cara. Olha o elevador aqui, que legal, gente, ó. Olha o elevadorzinho. Coloca a moto aqui no elevador, ela vai lá pra baixo. E a moto do cliente fica bem mais segura ali, né? Sim. Preparada das outras coisas da loja. A moto não fica aqui na frente, gente. Mas vamos lá, vamos fechar aqui então, porque eu tô... Aqui não para de chegar cliente, gente. Tempo toda a chega do cliente aqui. E eu estou segurando o Claudio aqui. Claudio, vamos finalizar aqui então. Valeu, Rico. Primeiro de tudo, eu quero agradecer. Tem que agradecer. Esse menino é uma simpatia, gente. Vale muito a pena. Eu fiquei fã aqui da de crebe, de carapicuiba. Vale a pena você que mora nas regiões aqui. Vim pra de crebe, carapicuiba. Qual é o endereço mesmo? Avenida Inocêncio Seráfico 957, no centro, hein? Repita. Avenida Inocêncio Seráfico 957. Boa. Entre a Caixa d'Água e a Igreja Amarela. Pode vir conhecer nossa loja aí, que vão ser muito bem recebidos. Claudio, e o telefone da loja, qual que é? 4184-3434. 4184-3434. Atende no WhatsApp também, hein? Dá uma lua pra gente. O cara é um monstro, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse vídeo, eu vou embora. Que se ele ficar mais cinco minutos aqui, eu passo o meu cartão e vou levar a minha bala. Ele vai levar essa do Pantera Negra aí. Não, fiquei louco, gente. Depois ele faz o vídeo pra vocês. Qual que é o preço de novo? Qual o preço? 23.500, à vista, moto do Pantera Negra, edição limitada. Meu, esse cara é maluco. O Siri vai querer matar ele, gente. É o seguinte, pessoal, eu vou parando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Estará me ajudando. E deixe comentários que vocês acharam aí. Então, você que mora aqui na região, nas proximidades, aqui da D-Crab, de Carabacuba. Vem, gente, que esse menino aqui é um espetáculo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Música Música